No Canadá, milhares de pessoas receberam ordens para fugir dos incêndios florestais. A Maluba Karim traz os detalhes. Os mais de 20 mil moradores de Yellowknife têm até sexta-feira para deixar a cidade pela estrada ou em voos comerciais e militares. Mais de mil incêndios florestais estão ativos no Canadá. Autoridades alertaram motoristas de que as chamas podem atrapalhar a visibilidade nas estradas. O fogo derreteu faróis e a pintura se desprendeu de alguns veículos. A cidade decretou emergência no início da semana. Sem chuvas, os incêndios devem chegar aos arredores da região no final de semana. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que o governo vai ajudar como puder. Aviões militares foram enviados para o combate às chamas com mais de 120 soldados. As queimadas já queimaram cerca de 135 mil quilômetros quadrados no Canadá e mataram quatro pessoas.